Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro frio De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra a porteira, depois vinha me pedir Só que o berrante seu moço quer pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão lá fora meu berrante ia tocando No caminho desta vida muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não abistei Apiei do meu cavalo no rachinho verachão Vi uma mulher chorando quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi ou foi sem coração Lá pras banda de ouro fino levando gado selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais Tchau 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 Tchau